Da Jamaica vem o exemplo de desafios e conquistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Port Moore, estabelecida para servir a comunidade surda. Com entusiasmo, expressividade e beleza nos gestos, uma mãe ajudou a espalhar o Evangelho e hoje há mais de 80 membros ansiosos para aprender mais sobre Jesus. Ser surdo apresenta muitos desafios ao aprender sobre o Evangelho. Muitas pessoas surdas não sabem ler em inglês e, mesmo que tenham uma formação cristã, se forem à Igreja, não aprendem nada porque não há intérprete. Pensando nas oportunidades para pessoas com deficiência auditiva, Irmã MacLeish ensinou a língua de sinais em igrejas por toda a Jamaica. Hoje, Port Moore Death é uma igreja organizada com mais de 80 membros. O que aprendi desde que temos a Igreja é que as pessoas surdas estão empoderadas e, por isso, estão animadas para aprender mais sobre Jesus. Eu amo participar do trabalho da Bíblia, dos desbravadores e do coral. Meu sonho é ver pessoas surdas e compartilhar isso com o mundo inteiro. O que me traz a maior alegria é vê-los aceitando Jesus e sendo batizados. Estou extremamente feliz. Tchau, tchau.